Baú. Gospel. O seu canal de louvores e adoração. Este mundo eu sigo no caminho, este caminho apareceu do céu. Fui chamado e sigo tão contente, e pelo escrito achei que é fiel. Este caminho na realidade é para cima que a vida produz. Muitos caminhos me parecem ser vida, mas não achei uma saída. O caminho é Jesus. Ensina-me no teu caminho, Senhor, guia meus passos onde eu posso andar. Eu serei fruto no abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Ensina-me no teu caminho, Senhor, guia meus passos onde eu posso andar. Eu serei fruto do abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Música Fui chamado e sigo caminhando, vou convidando todo pecador. Te prepara para o grande dia, a Bíblia fala que ainda não chegou. Jesus pergunta o que será da tua vida, neste mundo de tribulação. Se hoje creres e a Cristo aceitar, uma coroa vai ganhar e cantar esta canção. Ensina-me no teu caminho, Senhor, guia meus passos onde eu posso andar. Eu serei fruto do abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Ensina-me no teu caminho, Senhor, guia meus passos onde eu posso andar. Eu serei fruto do abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Eu serei fruto do abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Eu serei fruto do abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Mas horas difíceis, porque não sei o que fazer. Eu serei fruto do abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Não tem dia, não tem noite, seja a hora que for. Eu clamo o abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Eu serei fruto do abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Eu serei fruto do abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Eu serei fruto do abrigo teu, por isso venha nos abençoar. E aí E aí Três jovens estavam preocupados. Sem saber o abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Eu serei fruto do abrigo teu, por isso venha nos abençoar. Você Lutar com o homem de Deus Com Deus Com Deus ninguém se brinca Tenta um pouco com os filhos seus Com Deus Com Deus ninguém se brinca Tenta um pouco com os filhos seus Com Deus Com Deus ninguém se brinca Tenta um pouco com os filhos seus Jesus Está voltando. Prepara-te. É muito crente Vivendo hoje em dia Dentro da igreja Mormurando todo dia Parece um povo que sai lá do Egito Deixaram Deus e voltaram em idolatria Busquem voltar os pensamentos para trás É como hoje muitos já deixaram a paz Como o antigo Como o antigo assim hoje é no presente Quem obedece permanece sendo crente Eu quero ver o fogo santo aqui descer Jesus batizando e mandando o seu poder O crente velho que te vê enferrujar Ele quebra o vaso e se renova com poder Eu quero ver o fogo santo aqui descer Jesus batizando e mandando o seu poder O crente velho que te vê enferrujar Ele quebra o vaso e se renova com poder Conheço o crente que não vem mais pra igreja Pela frieza e com sentido na cerveja Do coração nunca saiu o pensamento De ir pro mundo abandonar a sua igreja Passa domingo, segunda e terça-feira Chegando a quarta e também a quinta-feira Chegando a sexta no sábado tem preta e santo Fechou o ciclo e não vi na congregação Eu quero ver o fogo santo aqui descer Jesus batizando e mandando o seu poder O crente velho que te vê enferrujar Ele quebra o vaso e se renova com poder Eu quero ver o fogo santo aqui descer Jesus batizando e mandando o seu poder O crente velho que te vê enferrujar Ele quebra o vaso e se renova com poder Conheço o crente que não vem mais pra igreja Pela frieza e com sentido na cerveja Pela frieza e com sentido na cerveja Do coração nunca saiu o pensamento De ir pro mundo abandonar a sua igreja Passa domingo, segunda e terça-feira Chegando a quarta e também a quinta-feira Chegando a sexta no sábado tem preta e santo Fechou o ciclo e não vi na congregação Eu quero ver o fogo santo aqui descer Jesus batizando e mandando o seu poder O crente velho que te vê enferrujar Ele quebra o vaso e se renova com poder Eu quero ver o fogo santo aqui descer Jesus batizando e mandando o seu poder O crente velho que te vê enferrujar Ele quebra o vaso e se renova com poder Canal Louvores de Tony Carlos Link na descrição Inscreva-se Inscreva-se É no novo testamento O grande sofrimento De nosso Jesus No rosto eles cuspiam E também diziam Se tu és o mestre Desça-te da cruz Desceu entre os mortos Três dias e três noites Passou naquele lugar Vem dois anjos do Senhor E removeu a pedra Os guardas que vigiavam Eles caíram por terra É Jesus ressurgido Eu posso clamar É Jesus ressurgido Eu posso clamar Meu Jesus está vivo Eu não posso negar E na glória sentada Sua face adorada Eu vou contemplar É Jesus ressurgido É Jesus ressurgido Eu posso clamar Meu Jesus está vivo Eu não posso negar E na glória sentada E na glória sentada Sua face adorada Eu vou contemplar E na glória sentada E na glória sentada E na glória sentada Eu posso clamar Eu vou contemplar E na glória sentada 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 ْ Lanória sentada Mas na glória sentada Ele vairaitlar E na glória sentada E no cabo sentada E na glória sentada Se alguém me fazer de novo Meus problemas vão ficar atrás Se alguém me tocar É riscado com ele brigar Ele briga e não perde a batalha Leão da tribo de Judá Ele briga e não perde a batalha Leão da tribo de Judá Se alguém está no teu caminho Vem pedindo pra você não seguir As vezes sempre chora baixinho Pedindo pra resistir As lutas que vêm pra você As vezes você pensa que até não é ninguém Pra enfrentar tantos problemas Com as mágoas de alguém Mas alguém que tanto ama Está no além Ele vai lhe ajudar E do laço vai lhe tirar Ele vai lhe fazer de novo E os problemas vão ficar atrás Se alguém me tocar É riscado com ele brigar Ele briga e não perde a batalha Leão da tribo de Judá Ele vai lhe ajudar e não perde a batalha Leão da tribo de Judá Ele vai lhe ajudar E do laço vai lhe tirar Ele vai lhe ajudar E do laço vai lhe tirar Ele vai me fazer de novo E os problemas vão ficar atrás Se alguém me tocar E do laço vai lhe ajudar E do laço vai lhe ajudar Se alguém me tocar É riscado com ele brigar Ele briga e não perde a batalha Leão da tribo de Judá Ele vai lhe ajudar E do laço vai lhe ajudar E do laço vai lhe ajudar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o meu Deus operar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Deus agir neste lugar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o meu Deus operar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Deus agir neste lugar Eu quero ver o fogo santo aqui descendo e os crentes recebendo o poder de Jeová Falando em língua, língua, quero ver falando aqui dentro está voando os anjos neste lugar Eu quero ver o fogo santo de Sião dentro da congregação pra você se alegrar É dando glória que você recebe glória, hoje é que chegou a hora de você assim falar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o meu Deus operar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Deus agir neste lugar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o meu Deus operar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Deus agir neste lugar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o meu Deus operar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Deus agir neste lugar O inimigo não gosta de ver a glória, de repente vai embora procurando o seu lugar Ele é treva, treva, só gosta de treva, velha e al é dono dela, luz não pode contemplar Jesus é luz e treva nele não há, hoje aqui neste lugar é ele que vai mandar Quando ele chega logo tudo esclarece e aqui dentro permanece o poder de Jeová Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o meu Deus operar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Deus agir neste lugar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o meu Deus operar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Deus agir neste lugar Se inscreva no canal 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 Onde vou viver com Cristo É muito lindo Vendo a gente Se inscreva no canal E aí Os anjos Estão Chegando Vamos ver Este povo Vindo Salvação Estes No sangue E aí Mesmo E aí Minha Voltando E aí 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 Todos E aí 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 Não é diferente, pois é igualmente Que a mesma nuvem ele adevi Amados irmãos, pra Jerusalém iremos voltar Fica esperando até a promessa em Cristo Jesus mandar Santo Jesus Cristo Como é bonito Estamos unidos no mesmo lugar Santo Jesus Cristo Cristo De Jerusalém Estamos de perigo Que Deus santo e Espírito faz sobre nós também Música Como é bonito Hoje todo crente de ser batizado aqui vai falar Em língua de fogo Santo Jesus Cristo Cristo De Jerusalém Estamos de perigo Estamos de perigo Que Deus santo e Espírito faz sobre nós também Música 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 Música